Eu também sei que vai aparecer alguém querendo ser eu Querendo plagiar o meu jeito, meus erros e acertos Mas deixa eu te dizer Mas deixa eu te dizer Nem se o beijo for parecido Nem se ele te causar arrepios Parecido não é igual Cópia não é original Nem se ela conhecer tua cama Isso não quer dizer que se ama Igual meu amor não tem não Recusa imitação Fica a dica